Vocês não batem palma, não? Vou bater agora, né, caralho. Você bateu palma? Bati. Eu não confio. Gente, vocês não confiam? Se eu quiser, eu chuto isso aqui, ó. É, eu dou na sua… Apaga o seu vídeo, tá? Olá, divas e divas! No vídeo de hoje, finalmente vamos comentar tudo a respeito do VMA 2021. Que pela primeira vez, teve uma brasileira pisando por lá e fazendo performance. Uma não, duas brasileiras, né. É verdade, já comecei sendo injusto, né, Blogueirinha. Teve a Gisele Bündchen, teve a Anitta, teve também uma outra, né. Agora também teve a primeira blogueira a pisar no VMA. No VMA! Teve também uma blogueira, primeira blogueira a pisar e performar no VMA, tá, gente? Olha, inclusive lá no canal da Blogueirinha saiu a performance dela completa no VMA. Por que não passou na TV a sua performance? O que aconteceu? É aquilo que eu sempre falo, né, Fih. Não tem no Brasil. E não tem mesmo, gente. Não é pro Brasil, né? Não, foi um comercial que eu fiz, tá, gente? Pra Starbucks. E eu fiz pra eles lá, um comercial onde eu tive uma performance lá. Ah, por isso que seu look no Match Gala era de Starbucks? Isso, foi por isso. Ah, maravilhoso! Você vê que ela performou pelo Starbucks no VMA, mas no Match Gala que ela foi de Starbucks. Foi dois eventos que você fez. Exatamente, foi. Bom, gente, hoje vamos analisar, então, os piores e os melhores looks e também falar das performances que rolaram. E saber o que aconteceu lá dentro. Porque a Blogueirinha tem coisas bombásticas pra contar… Gente, eu tava lá. Eu sei, né. Então arrasou. Bora pro vídeo de hoje. Demorou, mas veio, gente. Com informações exclusivas. Vamos começar aqui, então, gente, falando da rainha do pop que abriu o evento com um vídeo dela chegando em Nova York, né. Porque Madonna chegou em Nova York com apenas 30 dólares no bolso. Você acredita que ela chegou em Nova York com 30 dólares no bolso? Não, gente. Não tava nem sabendo disso. Há muitos anos atrás, e aí o VMA abriu com ela, ela entrou… Imaginou, né. Inclusive, eu estou de Madonna, gente. Ela entrou, ela abriu à noite. Porque a rainha do pop tem que abrir à noite, sim. Igualzinha, nossa. Parecida, né. Olha, Lucas… E a gente jurava que até a performance de Faz Gostoso, mas não teve. Faz Gostoso com Anitta, fiquei chateada. É que muita gente que Anitta fez feat, tava lá, né. Então, eu pensei também. Inclusive, você não rolou ainda feat, né, com ela? Não, eu nem quero. Vocês estão guardando, né. Eu não quero. Daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre isso. Não, tá? A Madonna tava uma coisa meio policial, né. Uma coisa meio fetichezeira. Tá na moda essas coisas de fetiche, de couro… Hardness, né, vlog? Hardness. É, Hardness tá muito na moda, né, gente. Na The Week… Começou com essa tendência de Hardness. Tem que começar. Entendi. Você tá na The Week, vlog? Não, gente. Mas todo evento fashionista começa muito lá, né. Entendi. Evento fashionista. Principalmente no labirinto da The Week, né. Mas lá acontece muita coisa. Porque a gente veste muita roupa lá. É, exatamente. E a Madonna também sempre teve isso, né, gente. De colocar coisa fetichista. Fetichista, couro, né. Ela traz isso. Porinho, eu gosto. Rainha! Mas vamos começar falando, então, dos looks aqui, gente, de fato, do evento? Sim, é que o Eduardo quis começar com a Madonna. Que veio depois do tapete. Lógico, porque eu tô de Madonna. Então a gente quis dar uma prioridade pra explicar o meu look. Pra explicar o meu look. É só por isso, né. Caso alguém não entendesse, eu já expliquei. Eu estou de Billy Porter, tá? Uma referência ali do Prata. E você tá do quê? Eu tô com um look que eu passei pelo tapete vermelho, né, gente. Famoso look. É de uma estilista chamada Nath. Não é Nath, tá? Não é. Não é da Nath. Brechó da Nath. Vamos começar aqui com o look da Tinashe, tá? A Tinashe, ela foi uma das apresentadoras do Red Carpet. Você deu entrevista pra Tinashe? Não foi pra Tinashe, foi pra outra. Como que chama a outra? Ai, não lembro, né, gente. Essas pessoas aí que… Entendi. Tudo acho que é apresentação. É tipo vocês no Multishow, sabe? Sim, ninguém dá atenção, né? Ninguém dá atenção. Sim, exatamente. Mas não foi essa daí. Não lembro muito, bem menina que me fez na entrevista. Tá. Eu achei o look da Tinashe muito anos 2000. Muito Spice Girls. Amaração. Muita amarração, muito culo. Cristina Aguilera também usava muito isso. Sim. Eu diria que é cafona, mas acho que a intenção é ser cafona assim, anos 2000, entendeu? Eu não achei cafona, não. Eu usaria? Eu usaria, só trocaria o sapato. Entendi. O que você colocaria no lugar? Uma bota tratorada. Olha, uma bota… Acho que combinaria uma bota tratorada com essa calça amarrada assim, né. Ficaria bom, né. Diferente da meia que você tá usando aqui do Thor, né. Que interessante. Eu gostei bastante também, tá? Achei que… Que legal. E também é pra apresentar, né, só. Ai, eu não gastaria meu look bapho pra apresentar, não. É só pra entrevistar, gente. É só pra entrevistar. Entrevistar certas pessoas assim, não precisa se produzir tanto, né. Eu tô nessa ontava lá, Edu. Eu entro. É, mas se você é uma blogueira internacional é a sua obrigação estar no VMA, né. Agora, vamos falar da Casey… Como fala esse nó, Casey? Moose Graves. Moose Graves, né. Ela, no Red Carpet, eu achei ela bem dica e vigarista, gente. Um pouco. Da Corrida Maluca. Remeteram muito à Juliette também, lembraram muito à Juliette. A performance dela parecia uma coisa meio Juliette. Que era um rolê, assim, meio, né… Com velas. Faltou energia, não sei. Eu que sou regana, gente. Particularmente não gosto desse acessório na cabeça dela. Pode não ser, mas lembra muito um animal… Entendi. Até cai. Você não gostou, vou lá. Eu não gostei disso. Que remeta, não gosto. E o vestido em si é uma coisinha básica, gente. Bem basics. É, eu acho que a sandália, por exemplo, não tem nada a ver com o resto do look. A sandália é da Pabllo, sabe? Ela errou muito na chinela. Mas a luva deu uma incrementada. A luva deu uma incrementada. E eu acho que ela parece a Halécia. Não parece um pouco assim, uma leite da Halécia, né? Então… Parece, né. Por que que tá vendo? É da Halécia? Você vê o cabelo da Halécia? Não, eu tenho uma peruca, né, que a Halécia, com a moldeira, já me vendeu já. Do que do nada, que deve ser da Halécia mesmo. É que ela trabalha com os famosos, né. É, né, só famosos. Só famosos, gente. Agora, o Shawn Mendes, gente, assim, né… A gente já sabe que homem hétero no red carpet não é ousado. Nunca faz nada para estar ousado. Principalmente o hétero que não é assumido, tá, gente? Esses principalmente não ousam mesmo. Mas como assim o hétero que não é assumido? Ele é o hétero assumido, ele namora Camila Cabello. Quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou a referência do que eu quis dizer, tá, gente? Blogs? Como assim, blog? Não, já falei, já falei, tá? Tá. Enfim, o que vocês… Eu achei a roupa dele muito, muito, muito básica, gente. Final de ano, né, remeteram muito a uma coisa Simone, assim, então é Natal. Ai, eu gosto, gente. Acho que homem não tem que ousar muito mesmo, não. Tem que andar assim, sempre. Eu sabia que ela ia defender o Shawn Mendes. Eu sabia que ela ia defender o macho. O jaleco da profissão dele. Dentista, dentista, né. Dentista. Você não vai ter roupa de sambista, de escola de samba? Também parece. Pra fazer um ensaio com o samba. Com sapatinho, é verdade. Você encontrou ele lá, o Shawn e a Camila? Eles ficaram muito na deles, né, eles dois, eles não se misturam. Eles não se misturam. Não são muito da farra, é até estranho. Mas também não vi um beijo, gente. Nenhum, tá? Mas eles vivem se beijando nas redes, blog. Como assim? Ai, gente, beijo na rede, todo mundo dá, né? Muito fácil. A Blogs tem alguma coisa contra o casal. Eu acho, eu já fui desses que falavam que o namoro deles era falso. Mas eu acho que já ficou tanto tempo junto, que já era pra gente ter descoberto se era falso. É contrato, Edu. É contrato. Nossa, de 50 anos! De 50 anos, hein, caramba! Vamos já aproveitar então aqui e falar da Camila Cabelo. Ela fez uma performance desse single novo dela. A performance começou em preto e branco, depois ficou colorida. E a performance foi meio que a réplica do videoclipe. Então eu gosto quando a Giva Pop faz a réplica do videoclipe no palmo. Dançou, fez fotografia… Dançou, cantou ao vivo, coisa que muita gente não faz cantar ao vivo. A gente vê a minha apresentação, a minha performance você vai ver que começa em preto e branco também, tá? Ahhhh! Começou em preto e branco também. E a minha foi primeiro que a dela. Mas eu achei a roupa da Camila Cabelo bem feia também. Esse laço enorme, causando dois bolsos do laço. É o laço de concessionária, né? Do carro da concessionária. Ai, gente, você é bem sincera, eu gosto. Você gostou? É um look que eu usaria, assim… Tem decote, eu gosto muito dessa coisa. Tomara que caia, né. Que tem silicone, gente, eu gosto. E eu gosto da combinação do rosa com vermelho também, tá? Eu acho uma boa proposta. Você não acha que não é uma sumida no tapete vermelho, Blogs? É, não fui pensado. É, tem que saber a cor do tapete. É porque às vezes, esses eventos, tapete é roxo, tapete é rosa… Você não sabe? Tapete é branco. Aí chega lá, é vermelho, você se lasca, Camila. Mas você gostou dela, da Cinderela? Porque também tem essa polêmica em cima da Camila Cabela aí. Eu ainda não vi Cinderela, vocês viram Cinderela? Não vimos ainda, nós. Não vimos. Mas eu vou ver pra criticar, com certeza, eu vou ver, com certeza. Você foi convidada, né, ouvir falar… Não, com certeza. É, mas eles queriam uma artes mais velha. Tá aí, Camila Cabela. Ah, entendi. Nós super velhas, a Camila Cabela. Nossa! É que a blogueiria tem três. 14… 15 pra 16. 15 pra 16. 15 pra 16. A Kim Petras, ela já chegou no evento tombando. Porque ela chegou de carro com a Pérez Hilton, a maior blogueira do mundo. É, a mais antiga, na verdade. Inspiração de vários. E um carro todo rosa, né… Mary Kay, né, vendedoras. A Pérez bateu a meta da Mary Kay e ganhou o carro rosa. Ganhou o carro dela. Entendeu? Você é amiga da Pérez, Aline? Minha mãe é, né. Minha mãe é muito… Minha mãe é muita amiga da Pérez. Quem é sua mãe, Brogues? Minha mãe é muito bom, né. Eu soube que ela tem um salão aqui, sua papada. A cabeleireira famosa! Namorando ela, viu? Minha mãe tá namorando, tá namorando. Ai, que bom, que ela seja muito feliz. Beijo, que ela seja muito feliz. Ela fez uma apresentação naquele palco externo. Tinha um monstro de meleca, roupa melequenta, né. A Kim Petras, eu gosto muito dos clipes dela. Acho ela uma artista maravilhosa. Foi a estreia dela no VMA, fazendo performance? Acho que foi, né. Eu nunca vi ela, gente. Agora, esse look foi um dos mais causadelos. Parece um bolo, gente. Cheio de morango. Parece, parece um bolo. E a máscara, assim, né, Dudu… Parece Alquimaravilha. É, lembra uma coisa… Não lembra Alquimaravilha? Lembra a vibe da Alquimaravilha, dessa extravagância, né. Um latex, eu gosto, uma coisa assim… Coro também, é fetichista essa máscara, fetichista. O look não é fetichista. Mas a máscara é. A máscara é. O sapato, eu acho muito bonito. Eu, particularmente, vocês me veem usando muito, né. Bico de pato com meia calça, gente. A gente vê ela usando muito. É, a bloguinha que lançou essa tendência. Eu uso mesmo, Edu. Usei no Corrida. Usei… E aqui mesmo, usei no Corrida… Você tá alterada? Eu tô confirmando que você tá alterada! Tá nervosa? Só porque a performance dela não passou no Brasil. A daqui em pé, transpassou. Então, a daqui em pé, transpassou. Eu não vi, eu não tava lá. Eu acho que me salgadilho na hora. A chiniclos que chiclas, gente. Chiclas, a cara da Baby do Brasil, tá? Baby do Brasil. Eu achei esse vestido uma coisa doida. Parece um… Sei lá, parece um Pokémon, gente, esse vestido dela. Um negócio saindo, assim, um chapelão, um cabelo azul… O que você acha desse look? Você gosta? Eu não gosto, gente. Eu até pensei em ir de trança. Mas eu na hora não quis, porque eu saí atrasada mesmo. Aí ficou ele molhado. Mas eu gosto só da bota, não é um look que eu usaria pra headcar. Entendi. E se vocês verem, ela tá usando uma meia calça vermelha de uma perna. Ah… Verdade, né? É, não tava vindo. Por que a outra não encaixou? Me lembrou da Pabllo… Da Pabllo Pererê, né, que tem a… Já viram a Pabllo Pererê? Ah, que é do gay. Já vi, já vi. Mas sumiu a perna no tapete mesmo, olha. É, sumiu a perna. Nossa, mas ela tá muito Baby do Brasil mesmo. Eu achei que tá muito Baby do Brasil. Wicca, girl… Shibusha. É, uma versão wic-girl, sabe? Uma make leve, bem iluminada, com uma orelhona elfa. E tuto pueno. A Serena, gente, ela foi com o vestido invertido. Porque essa é a parte de costas, o vestido ficou óbvio. Pelo menos eu já aparelho ainda, né. Porque eu achei esse corte muito estranho, assim. Do nada, abre demais. Parece as costas do vestido. Com certeza. É porque tem um negócio que desce aqui como se fosse uma calcinhona, né. Aquelas calcinhas que são bem puxadas da Pabllo. Que elas colocam quase no sovaco, assim. E você falou com a Serena lá? Eu não, gente. Ninguém conhece ela, nem famosa é. O que ela faz? Eu também não sei. Eu só peguei por causa do look. Mas ela tava lá, poxa. Gente, se tava lá é porque é famosa, sim. Nem todo mundo que tá lá é famosa, não. É muito difícil, gente. Como assim? É muito difícil pra entrar nesses eventos, sabe? Não é qualquer um que entra. E quando a pessoa consegue entrar, gente… E como que você recebeu o convite? Quem te convidou? Eu sou jei. Entendi. Então o governo já me manda. Ah, o governo manda! O governo manda, gente. E mesmo que não mandasse, gente eu também tenho os meus contatos. Com certeza. Então, óbvio, gente, que eu recebi. E lógico, eu fui. Como todo ano eu vou. Certo. Não, certíssimo. Olivia Rodrigo venceu aí a categoria de revelação do ano. Eu amo a Olivia. Você gosta da Olivia? A gente é super amiga da Olivia. Ai, você é sua amiga? A gente tava junta lá, não vi? Ai, não vi. Não vi. Fizeram High School, não fizeram juntas, senhoras? Fizemos, participou do elenco. Foi muito bom, gente. E o Joshua Abassé, se é contra ele. Contra o… O Joshua Abassé, que também tava lá na série. Ah, sim, claro. Super! Quem sabe do que eu tô falando? Ó, a Olivia Rodrigo, eu não gostei da roupa dela no red carpet. Eu gostei mais da roupa da apresentação dela. Porque ela tava uma coisa meio fadinha do Brasil, na apresentação. Compararam o look dela na apresentação com o da Amy Sinaninha também. Não sei se você viu, ele tava igualzinho. A Olivia já tá passando por uns rolês, assim, que falam que ela tá copiando os outros, de plágio, né, das músicas dela. É verdade, é. Ela tem que pagar a Zugi-Zugi, né, porque ela usa a Zugi-Zugi-Zugi. Tem uma letra, né, que ela usa em drags, né, ela usa. Mas assim, particularmente do look, eu também não curti. Eu não gosto muito dessa mistura de tons que teve. Mas assim, gente… Agora há pouco ela falou que ela ama vermelho e roda. Aqui ela já não gostou. Aí é mais um salmão, entendeu? Entendi. Mas o que acontece, gente? Assim como eu, a Olivia, ela também é adolescente, gente. Super, super. Então a gente não… Tem que levar isso em consideração, né. Tem que levar isso em consideração. Entendeu? A gente mostra uma sexualidade, mas já unta. Mas o que você achou da performance dela? Porque eu achei que ela mandou muito bem pra uma estreia no VMA, gente. Desceu do teto, cantou… Nossa. O palcão, né, eu gostei da performance dela. A questão é que a música já é muito boa, a música anima. A música é daquela vontade, acabou pandemia, vai pra balada, vai… A pandemia não acabou, né. Edu, por favor, deixa eu terminar a minha conclusão. Por favor. Então, por favor, você me deixe. Tá, eu tô te deixando. É que você não deixa eu falar… Eu tô tampando sua boca? Toda hora que eu tento falar, você não deixa… Eu tô tampando sua boca? Vai falar. Você não falou que você tava lá? Você não falou que você tava lá? Então você traz a informação precisa, por favor. Enfim, meninas e meninos também. A música dela não é tão triste, as músicas dela, de término. Mas a que ela apresentou foi boa, que é Good For You. Ah, não é? Então, é muito boa. Só que eu já sei que sou cantora, eu sei, gente. Ela não tem voz. Ela canta bem música lenta. Você vai ser muito criticada. Gente, todo mundo sabe que ela canta bem música lenta. Agora, esse tipo de música, você tem que saber dançar, ter uma coreografia. Ela encheu de bailarino, porque ela mesmo não dança. Essa música é difícil você conseguir o seu tom. É difícil, não é qualquer um. E ela não conseguiu mesmo sem dançar. A gente sabe que a maioria das divas do pop, rock, elas não dançam. Elas têm os dançarinos ali. Mas eu achei ela uma boa performer. E tem as que dançam e cantam, tem as que cantam e não dançam. Mas pro look, não vou passar o pano não, porque essa roupa é muito feia. E você tem que escolher também entre cantar e dançar. Katy Perry escolhe o quê? Dançar. O Lívia Rodrigues escolhe o quê? Cantar. Onde que a Katy Perry dança? Onde que a Katy Perry dança? Mas ela tenta pelo menos, vai. Que tira um fôlego ali. Tentar, não é conseguir. Ah, eu gostei. Mas o vestido eu achei que lembra a Paula Fernandes. É, muito bom. Seria a Lívia Rodrigues a nova Paula Fernandes dos looks? Porque no Matt Gala também não gostei. Não sei. Ai, eu gostei do Matt, eu gostei. Você gostou do André Surak? Coloquei o André Surak. Acho que ficou gostou do André Surak. A estilista Nath, novamente. A estilista Nath, tudo. Vocês vão ser xingados pelos pantalões do Lívia Rodrigues? Ah, eu não falei mal dela. Eu gostei, ela que falou. Ah, gente, eu só falei da voz. Gente, mas isso aí é notório, eu já sabia. Eu pensei até que ela ia fazer playback, porque é uma música difícil mesmo. Mas eu acho que a música rock tem que cantar a si mesmo, rasgar. É, o tom rasgado. É, rasgar, rasga, Bogueirinha. Rasga, gente. Rasga, rasga. Vamos falar da Bela Porte. Eu achei que ela parecia um minotauro, gente. Um centauro. Não parece um cavalo, esse pé dela? Um pé dela, parece. Um cavalo que é larga. Cavalona. Cavalona. Cavalona, vem aí, gente. Deus anotauros digitais. E, gente, eu acho que pareceu um cavalo, porque é uma calça que abre o nome dessa calça flor, tá? Calça flor. E tem calda. Calça e calda não, combina. No mínimo, a calça tem que ser skinny, gente. No mínimo. No mínimo. No mínimo. E a chuquinha? Você gostou da chuquinha, acho que… É, né? Hoje em dia, todo mundo gosta. Eu, particularmente, sou do tradicional, né, gente? O cabelo dividido no meio. Super tradicional. Não, mas agora… Eu fui de franjão. É franjão, ó. Ah, e é colocado isso tudo, né? Isso aqui é mega. É mega, né? Dá pra ver aqui, ó. Dá pra fazer até aqui assim, ó. De cachecol. Que tava meio frio. A Madison Beer, gente, ela foi com um vestido que a Beyoncé usou um muito parecido, muitos anos atrás. Foi uma referência. Foi uma inspiração. Ela ficou ficando no look da Beyoncé, esse look. Não, a gente viu fotos, né. A gente foi pesquisar. As gays não deram sucesso. É, as gays é uma pesquisa pela Dina. Ela apareceu, as gays já colocaram no Twitter. Às vezes nem foi a intenção dela, mas aí ela já fala não, foi isso mesmo, foi isso aí, tá. E parece aquelas roupas de recuperação de lipo, sabe? Aquelas roupas de recuperação de lipo. Eu sei que eu já fiz, tá? Você já fez lipo LED? Fiz lipo LED. Você teve que usar uma dessa? Então, a minha foi diferente, porque eu fiz quando eu tava grávida da Shai, né. Entendi. Você fez grávida? Eu fiz grávida, porque a minha bairro tava muito grande, gente. Eu nunca vi alguém fazer lipo grávida, tá, gente? Eu fiz. E deu efeito reverso. Enfim, eu fiz. Então tá bom, então tá bom. Já a Doja Cat, a apresentadora do evento, ela entregou vários looks. Porque foi um look no tapete e uns quatro, eu acho, no palco diferenciados. Quatro ou cinco. No tapete, a Doja foi muito comparada com a Gloria Groove. Gloria Groove! Ela foi muito comparada com a Gloria Groove. Eu acho que ela parece uma fantasia da bruxa dobra-cadabra, gente. Uma coisa meio bruxa, né. E uma biju de pedra, parece aquelas pedras mesmo do que você encontra ali. É, de magia, magia. E fez um colarzinho. Nossa, esse povo que arriscou vermelho embaixo, se fodeu. Será que eles não falaram, gente, que ia ser tapete vermelho, red carpet? Acho que não foi brifada. Eu acho que não também. Gente, mas… Ah, você foi com prata, né? Você foi brifada. É que eu já imaginei. Gente, eu já imagino, né. Ó, a performance da Doja foi uma coisa meio pink, assim, ela ficou pendurada. E ficou um LED em volta dela, assim. Chique, chique. Achei bem elegante. Simples e elegante. É, na verdade, bem simples, né. Mas ela voou, ela tava pendurada, né. Gente, mas ainda assim, eu acho que podia ter feito um look melhor, sabe. Como assim, magia? Se fosse a minha apresentação… Não, porque a sua foi incrível, né, porque a sua foi incrível. Vocês vão veram, porque vocês estão no Brasil. Durante a apresentação dela, do programa inteiro, da premiação inteira ela trocou de look. Teve a Lace da Halessia, de fato, uma Lace, né, loira. Teve um look que parecia um monstro dos Power Rangers. Isso, um cú também, né. Mas por que ela foi assim? Porque é o Gui Odai do Jaspion, gente. É que tem que estar causadeira, né, blogs no palco, eu acho. Nossa, pra mim, só a Gaga fazia isso. Só a Gaga, ó. Mas antes da Gaga, já tinha pessoa que usava também essas roupas. Eu nunca vi. Eu nunca vi, tá? E tacaram uma cadeira na cabeça dela. Ou quando não tinha lugar pra sentar, ela já foi com a cadeira na cabeça. É uma coisa prática. Mas nos clipes, a Dó já é desse jeito, os trabalhadores desse jeito. Ela é bem ousada, ela é bem ousada. E ela fechou com chave de ouro, com aquele sapato que viralizou na internet dias atrás, que é uns dedo horrível laranja lá. Você bota isso pra causar, porque é horrível o sapato, né. Lógico, é legal. É, gente, quem usa, a gente que usa esse tipo de coisa, é num evento, entendeu? É pra causar num evento, a gente não usa no dia a dia, tá? Se você tá apresentando, é um lugar de destaque ali, você tem que chamar atenção. Achei que a Dó já mandou muito bem na apresentação, gostei dela apresentando. Eu adoro ela, adoro ela cantando, a performance também, achei incrível. E depois, no After, ela tava lá junto com a Amandona. Você foi na festa do After? Fui, mas fiquei pouco. Eu e a Lívia, a gente ficou bem pouco. Por quê que você ficou pouco? Eu sou adolescente, não posso passar de meia-noite. Nossa, mas já era muito mais que meia-noite. Você voltou com a Olivia de abusão mesmo. Voltei com a Olivia, voltamos de carro. Com Drivers, né, a Olivia tirou a carta de Drivers. Tirou carteira, voltei com ela. Entendi, entendi. O que você acha do Ed Sheeran? Você já ficou com ele? Não. Fiquei com o Ed. Por que você não ficou com ele? A gente se vê, passa um pelo outro, sabe? São um monte, tchau. Não sei, gente. Não sei se não bebi o suficiente. Não sei te dizer, entendeu? Entendi. Olha, essa estampa da Versace, do Terninho e do Ed, gente ela foi moda cinco anos atrás. Tá muito batida essa estampa da Versace. O que é um clássico? Tá muito batida. Mas eu também acho que… O juro do Cocoricó é foda, né? Não acerta uma roupa. Ele namorou com quem, assim, de famoso? Ou famosa também? Acho que ele nunca namorou com uma famosa, né? Sim, já, sim. Já? O Ed? Por quê? Não interessa do nada nisso. Não, pra ver se eu conheço, pra ver se eu já sei de algum lugar, entendeu? Tem aquele que namorou com a Selena, não é o Justin, o… O The Week. O The Week. Ele eu conheço, já foi na balada dele. O The Week, na balada dele, né? É, na festa dele, já. Entendi, entendi. O Ed, gente, ele fez uma performance lá… Eu achei que fosse aquela música do Vampiro, do clipe do Vampiro. Que eu gosto daquela música, não foi. A música é boa, meu clipe, né, Amelia? O clipe do Vampiro é tosquíssimo, é pior que Crepúsculo. Eu gosto daquela que ele fez com a Taylor. Quando eu ganho o Endgame, quando eu ganho o primeiro time, Endgame, Endgame. We for the channel. We, né? Entendi. Cute, but one, 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 we for the channel. Ah, o menino achou tudo pra um uuuh. E meninos também. E a Taylor não foi, Blogs? A Taylor não foi, né? Ela não te contou o porquê? Bom, gente, não se fala. É que a Taylor é muito das antigas demais, né, mas também é atual, né. Entendi. Não é que nem você, a Olivia… Isso não tem nada a ver com a justificativa dela ainda. Agora, outra veterana que estava lá, a Cyndi Lauper. Assim como a Madonna também subiu ao palco, entregou um dos prêmios, né. Soltou uma mensagem babadeira sobre Girls Just Wanna Have Tutupon, né. Eu amei o look da Cyndi Lauper, de uma gótica rockeira, adorei o look dela. É, é um básico, mas um básico chique, bonito. O ousado, uma saiona de tule. Eu gosto do cabelo colorido da Cyndi, eu acho que dá uma incrementada. É a Mandy Candy. Mandy Candy do futuro. Do futuro. Cyndi… Tá aí, gostei. Você não sabe quem é? Não, não conheço, não. Você não conhece a Cyndi? Ela é incrível. A Cyndi, não. Tem músicas muito boas. É maravilhosa. Sim. Agora, a Charli XCX, gente. Ela foi com o conceito vestido rasgado pelo gato. Que é uma coisa que a Blogueirinha tá hoje. Tá aqui, né, rasgadinha também. Rasgado, desfiado. Não é rasgado, não. Isso aqui, você vê que são pedrarias. Olha o brilho, gente. Olha, um mustifuro de rasgo aqui. É porque é feito pra iluminação bater, né, também. Pra palco, pra palco. Pro palco, né. Pro carpete vermelho. A Charli você conhece? Conheço, sim. Ficou muito famosa depois que ela fez a música com a Pabllo, ela. Ela ficou muito famosa depois da música com a Pabllo. Foi. A da Charli é uma coisa estranha, que cada vez que você vê ela, ela tá de um jeito. Aqui ela tá com um penteado muito de senhora mexicana, eu acho. Uma coisa Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues, eu diria. Mas o look é ousado, gostei. A vibe do que ela tá trabalhando agora. Que ela lançou música nova aí também, sabe? Dançando no velório. Sim, sim. É sobre isso. Dançar no velório. Alicia Keys. Eu não gostei da jaqueta da Alicia Keys. Eu achei muito bufante. Ai, eu não gostei… Eu só gostei da trança, gente. Mas do look em si, é bem ruim. Se ela botasse o capuz preto, era a Kim Kardashian. Então. Tava um truque. Às vezes, era ela lá no Meet & Gally, a gente nem sabia também. Será que ela já fez dois por um? Mas ela fez uma performance linda de piano… Não, a Alicia, toda a performance vocal dela… A única música que ela tem também, né, gente? Como assim, a única? New York? Foi New York? Não, foi Empire Stage of Mind. Ah, é a mesma, é a New York. Lógico que não. Ah, não? Tem This Girl on Fire também, que bela. This girl is on fire. Acho que todas se parecem com New York. This girl is on fire. Gente, todas as músicas da Alicia Keys se parecem com New York. Com certeza. Todas tem o mesmo, né. Diferente de Zug Zug e Libera o Frango, né. É, respeite. Respeite o frango, libera o frango. Respeite o frango. Tá, mas look da Alicia Keys, gente, desaprovado, né? Achei que podia… Eu gostei desse negócio preto embaixo. Podia ter um casacão mais pesado em cima, trapejado. Mas todo mundo já usou… Quem nunca usou isso aí, gente? Mas ela tava belíssima, mas ela tava belíssima. Ela tem essa make mais leve, eu acho ela lindíssima. Ela tem um rolê… Ela nem usava make, né. O que é totalmente o oposto do mundo de blogueira. Ela não usava make… Teve uma época que ela não usava nada, ela não queria usar mais nada. Nossa, coragem. É sobre isso. E você tá com pouca também aqui, né? Eu tô com pouquíssima. Uns trocinhos pretos aqui só. Eu tô até com medo, se você acha que isso pega, que eu vou fazer laser. Eu não podia passar nada. Eu passei um monte de massa corrida aqui, entendeu? Entendi. E a Normani, gente? E a Normani? É uma anomalia que eu tenho. A Normani fez uma performance bapho, que ela foi arrastada pelo… Arrastada. Ela pegou uma corda arrastada para a Normani no telão. Dançou horrores também, né. E entrou com um look branco. Geométrico, né, gente? Umas amarrações, uns negócios… Lembra o look de na minha cara com a Pabllo… Com a Pabllo também acho que lembra bastante. Na sua cara, Fih. Pelo amor de Deus. Gente… Desculpa, Blogs, desculpa. Se eu não tivesse aqui pra corrigir também. Nossa, super! Não sabe metade do que a gente tá falando aqui também. Gostou do look da Normani? Você gostava dela no Fifty Harmony também, Blogs? Ah, foi ela que saiu do Fifty? Não, né? Não foi a Camilla? Primeiro foi a Camilla. Depois a Normani viu que o barco tava afundando, ela vazou. Eu conheço a Normani pelo único clipe que ela tem, né. Que ela anda de bicicleta, né. Não é o único clipe que ela tem. Mas é mais famoso, não é? Sim. O look em si… É, realmente. Lembra as coisinhas que a Pabllo usa, né. As coisinhas. Eu gosto, assim, da Normani. Agora, a apresentação dela ter sido considerada a melhor… Eu não gostei, gente. Desculpa. Por quê? É melhor ou se… Não, foi a segunda… Esquece. É, eu vou te falar, viu? Você quer inventar pra falar a mão dela. Ai, eu vou te falar. Vamos pras bebê e nenéns dos Estados Unidos, a Chloe e a Hale, gente. Chloe e Hale, propostas bem diferentes, tá? Uma sereia, a outra… Um frango no papel alumínio, gente. E do nada, no pescoço tinha uma colher. Eu não entendi isso. Seria o conceito do ovo de Páscoa de colher? É, o biju ali é uma colher. Ah, tá! Nossa! Eu não entendi isso, gente. E o alumínio ficava… Eu lembro, que a gente vê no vídeo, ficava meio que… Tava uma ventaninha lá, né. Aham, sim, tava. Tava frio, né. E ficava abalangando os alumínio, assim, sabe? Eu não entendi também, assim, o rolê todo do porquê. Esse look aí tinha que ter sido usado no… É, ela devia ter trocado. Porque muita gente parece que não entendeu a proposta do Meet. Então, e lá no Meet foi uma coisa meio que ao contrário. A Khloé foi mais ousada, com aquele vestido rosa. E a Hale causou um pouco mais. Com o branco esboaçante. Com o branco, mais chique, né, elegante. Vai entender a cabeça desses hollywoodianos, né. Sabe o que eu acho, gente? Que elas têm que começar a dar uma separada aí, sabe? Porque vai ficar fazendo a carreira delas, sendo elas duas só. E sendo que elas estão indo pra caminhos diferentes. Uma é atriz, a outra é cantor. É. Mas a Khloé fez uma apresentação bapho. Foi chique. Foi chique. Foi chique. Cantou horrores, cantou muito, bastante. Eu sei, eu já… Ah, não, né… Já é agora, já é agora. Ela foi considerada a terceira melhor apresentação. A da Normani? Normani. A da Normani, a segunda melhor apresentação. Isso porque a gente que não sabe o nome de ninguém… E a primeira que foi. E a primeira foi a do Leonel, gente. Foi considerada a primeira. Leonax ex. E o Leonel… Tá, eu tenho intimidade, eu chamo de Leonel. Leonel da Silva, sim. E o dele foi considerada a primeira melhor apresentação. Gente, eu não concordo, tá? Eu acho que a Khloé tinha que ficar em primeiro lugar. Porque a Khloé é igual a mim, ela interpreta na hora, entendeu? Não, realmente. Coisa do cavalo… Sim, sim. Ela faz… Sabe, os negócios que eu também chego lá e faço, sabe? A cara tapa, me joga no chão… Bate a cabeça no ferro, amassa a cabeça. Amassa não, progresso. Eu tô super provisional. Um show de 2018, amassou a cabeça… Vocês não viram assim como a Khloé no final da performance? Mas você também chorou, não é? Eu chorei muito! De dor, de dor, de dor. Vamos voltar pros looks, gente! E aí, o do Leonel ficou em primeiro lugar, o do Leonel. Injusto, injusto. Certíssimo! Certíssimo, certíssimo. Do Lil Nas X… Gente, a performance dele foi bapho. Melhor que da Khloé? Foi… Gente, ele fez o clipe inteiro no palco, foi incrível. E a Dormani, que ficou em segundo lugar, você concorda? Eu acho que o top 3 tá muito justo. Porque foram as três melhores presentações da noite. Mas talvez… É, eu acho que eu colocaria a Khloé em segundo também. Porque eu acho que também houve muita entrega ali. É, eu colocaria a Khloé. Enfim, né, gente. Vai julgar quem, né? Quem sou eu pra julgar? E a Megan Fox? E a Megan Fox? A Megan Fox tava com o look ousadíssimo, né. Frentice vermelho ali perto da virilha dela. É coisa de luz? Não, é do vestido. Acho que é do look. Será que é do vestido? Tá na moda do look molhado, né, gente? Tá na moda do look molhado. Suado, né. Tá parecendo muito o Chico, né, por conta de estar aparecendo ali na virilha. Aparece, gente. Eu nem associa isso, gente. É uma depilação às vezes, boy. Dá uma irritadinha na perna, dá uma irritadinha na perna. Eu tomei uma… Para! Eu não tenho! E o marido da Megan, gente, o rapper Machine Kelly Gunn. Ele arrumou briga? Ele arrumou briga com o boxeador que tava lá. Com o Conor McGregor. Parece que o Conor quis tirar uma foto com ele. E ele não quis tirar foto. O que você acha disso? Blog Segundance? Cara, tem um pessoal que é muito chato, né. Nossa, é impressionante. Não tira foto pros outros, né, Blogs. Não quer tirar foto, é complicadíssimo isso, entendeu? No caso, é a pessoa que quer tirar foto, né, gente. Eu já passei muito por esse tipo de coisa. E me deu vontade de dar um porradão também. Você tava lá brigando. Você tava lá brigando, então, né. Você tava lá brigando no meio. Vamos falar do Lil Nas X, que venceu um dos prêmios mais importantes da noite. Que foi o clipe do ano, né, pelo Monteiro. E o Lil Nas, gente, ele chegou no red carpet e fez uma madrinha de casamento. Chegou uma. O Billy Potter caminhou pra que o Lil Nas X usasse esse look. E bem Cinderela também, né. Bem Cinderela, o filme novo da Camilla Cabello. E ele teve uma das apresentações mais maravilhosas… Eu amei a apresentação dele, gente. Aquela cena do chuveiro que ele fez no PowerPoint. Parece uma sauna. E você não gosta? Eu não. Ah, não? Não, é tipo de ambiente… Não vai, né, Blogs. Certo, né. Tá bom, tá bom. Mas você curtiu o look, curtiu a performance? Então, gente, pelo outro rapaz, né, de biotipo de vocês. Que vocês falaram que ele também é muito de vestido, né… O Billy Porter, Billy Porter. Ele tava com terno prato, inclusive, aí. Isso. Ele… Por ele já andar desse jeito também, pra mim, não foi uma surpresa, sabe? Ah, não foi uma surpresa. Eu acho que ele poderia estar com as pernas de fora, talvez, pra dar um close mais closudo. Nesse vestido roxo, é verdade. Mas também não achei… Mas gostei dessa calda lateral. Achei que faltou a perna de fora mesmo. Só pra dar mais… Só pra dar um close. Ou uma maquiagem, uma montação, não sei dizer. Não sei, mas talvez ele não queria remeter tanto a uma coisa drag. É, mas eu acho que foi isso, sim. Mais cis. É, uma coisa mais cis mesmo, um basic cis. De boas, né? De boas. E a Avril Lavigne tava muito cis. Você não acha? Ah, eu acho, mas não é porque ela tá cis que eu vou gostar, tá, gente? Nossa, desculpa! É isso. Eu acho que tá estranha essa roupa dela. Mas você não gostou? É uma roupa de VMA. Mas essa foi uma das que eu mais gostei. Gente, eu amei também. Eu amei essa roupa dela. Eu acho que talvez poderia ter mais acessórios punks. Tipo, uns couro, uns spikes. Uns spikes, sim. Mas eu amei muito. A jaqueta, ela formava um coração, assim. Ficava um coração fofo, meio… Sim. E eu achei que ela dobrou… Talvez a jaqueta, né, fechada, eu acho que melhora o look também, né? Mas eu gostei. Ela aberta assim… E ela dobrou uma das barras da calça, e a outra ela não dobrou. Tanto que uma tá arrastando no chão. Sabe quando arrasta no chão, o tamanco come tudo da barra da calça? Mas gostei do look. Eu gostei também. Gostei, gostei. Agora, a Paris Hilton… A Paris, gente… Ela chegou com a Kim Petras, né, a gente comentou. Eu gostei da roupa da Paris. Meio Hebe, achei meio Hebe ela. Eu achei meio uma Hebe ousada, assim. Uma Lorelai Fox. Lorelai Fox. O cabelo é igualzinho o penteado da Hebe. Igualzinho o cabelo da Hebe, isso daí. É, eu também acho. Tá velha ela, né? Lógico que não, ela é jovem! É jovem! Logo, você não pode ficar com esse tipo de preconceito com ele. Não, gente. É só uma coisa que eu achei. Tem coisas que a gente pensa também, gente. E é normal também, é a liberdade de expressão que a gente tem que ter também. Entendi. Vocês não me chamaram pra falar a minha opinião? E show dando! Não tô criticando ninguém, até porque eu não sou esse tipo de pessoa. Aí depois perde seguidor no Instagram e reclama. É, ai, que eu bati dois milhões e caiu de novo. Ah! Igual, gente, a Shanti, ela foi cheia dos hornets também, gente. Que os hornets estão na moda. Estão acontecendo, né. É o fetiche da putaria. Os hornets, né, estão bem na moda. Você gosta de um hornets? Eu gosto de hornets. Na perna, eu acho que fica muito bonito. Não o joelho em si, eu acho que sobressai muito o joelho. Mas eu acho que até assim, na metade da coxa… Eu acho que o hornets fica bem bonito, sabe? E às vezes ela pegou os dos Troy, porque a Troy ficou sem hornets, né. É, a Troy tá toda peladinha. Achei muito… Achei ousado o look da Troy. Mas achei muito simples também, ao mesmo tempo. O que você acha da Troy? Ele é maquiador, é o quê? Ele é o garoto dos sonhos. Ele é cantor. Ele é o Eric Mafra de lado de fora. Ah, entendi. Gente, eu não tenho o que achar, não. Mas sabe que eu gosto da pessoa quando vai simplesinha assim? Mas esse terno dele cortado pela metade tem uma ousadia. É, é ousado. Talvez uma outra cor. Eu não faria tudo preto. Eu faria uma outra cor aí. Mas aí você pega da igreja, do pai mesmo, pastor… E corta na metade. E essa é a vantagem que dá pra você fazer em casa. É verdade. E também lá no home office também. É bom, porque só parte de cima… Sim, a reunião, né, de social daqui pra baixo. O calor, sabe, gente, é muito bom. Você faz muito cal assim, blog? Só aqui em cima. Eu faço cal pelada. Peladíssima. No Meagle, no Meagle. Eu faço cal no Meagle. Eu faço cal no Meagle. A Billie Eilish parecia uma tia dos gatos, gente. Essa blusa é muito… Nada contra, porque somos também a tia dos gatos. Coloca 500 gatos em volta dela, é uma avó dos gatos, ela aí. Assim como a Billie Eilish, eu também não gosto de ser sexualizada, né. Então eu evito… No VMA, no caso, não, né. Eu tenho tudo com uma transparência de costas, né. Fica bonito mesmo, sensual, que é a proposta, óbvio. Mas eu também tenho essa coisa da Billie de não ir sexualizada. Nem sempre, né. Às vezes, quando vocês falam Ai, blogueirinha tá feia, tá com look feio. É proposital. Eu não gosto de ser bicha desse gênero. Ai, entendi. Faz muito sentido, realmente. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora que você falou… Mas você curte a Billie também? Gosto, gosto. É bom, né? A musiquinha da Billie, assim… Pra dormir, põe um mundo. O Justin Bieber tava com um look horroroso. Pediram tanto pra gente comentar do look do Justin Bieber. Eu acho que é uma falta de vergonha na cara, você subir no palco do VMA Com essas roupas de Doutor Chapatinho, com essas roupas largas… Terno do Didi, né. Terno do Didi. Horrível essa roupa do Justin Bieber. Olha, Edu, o Justin cresceu, tá? E aí ficou mal vestido, mau gosto. Ele não é mais igual a vocês, não querem ficar fazendo palhaçada na internet. Só a gente? Não é mais assim, de… Ai, cabelinho, roupa… Não é mais, tá? É um homem casado, da igreja. Da igreja. Tá, gente? E eu sou da mesma igreja que o Justin, sim, tá? Então, ele não faz mais esse tipo de coisa. E eu tô super a favor do look dele, sim. Você gostou dele cantando Baby, recentemente? Porque você criticou a Olivia Rodrigo… É. O Justin também doido. Você ouviu a voz dele cantando Baby? Complicado. Uma voz grossa, né. Pedir na boca. É? Eu não lembro, não. É porque fazia muito tempo que ele não cantava, né. Mas é legal ele lembrar, os fãs gostam muito do mundo. A gente gostaria que você cantasse Kuzon, por exemplo. A gente sente saudade. Porém, não vai ter. Não vai cantar Kuzon? Uma palhinha, uma palhinha. Não, gente. É um hit velho, sabe, gente? A gente tem que evoluir, entendeu? É. É, chegou no Zug e parou ali. Tá vindo o álbum. Mas tá vindo meu new álbum, tá? New álbum. Aguarde, gente. Antes da gente comentar da Anitta, de todo o bafo da Anitta e da Blogueirinha lá. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Lá no canal da Blogueirinha também tem vídeo com a gente. Vai lá, a gente deu nota pros participantes da Fazenda, tá? E que a Blogueirinha nem sabia quem era. Não, se não fôssemos nós lá pra corrigi-la como ela disse que fez aqui com a gente, não ia ter vídeo nenhum. Se inscreve aí, senta o dedo no like. E vamos falar da Anitta. Primeiro que eu achei um absurdo a mulher do Red Carpet ficar chamando a Anitta de Larissa. Porque o nome artista da Anitta é Anitta, não é a Larissa. Não tem que ficar chamando a Anitta de Larissa. Não chamar vlogs de Janaína Horta, de Janaína… Eu não ouvi falar o Xanaínas. Eu coloquei a posta pro S agora. Ah, Xanaínas. É, Xanaínas. Xanaínas, tá? A gente não chama de Xanaínas por respeito à artista, sabe? Exatamente, sim. Mas era uma ação, né. Acho que também foi por causa disso, né. Mas o look também foi polêmico dela, né. Pelo menos nas redes sociais, porque o povo… Tem gente que não curtiu. Olha, eu gostei do vestido preto. Eu só não gostei muito dessa parte do seio, assim. Eu achei que o vestido do Met Gala dela foi muito mais bonito que esse. É porque você não tem seios. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente que tem seio, a gente quer mostrar, sabe? A gente quer deixar… Mas ela poderia ter mostrado de uma outra forma. Mas assim, achei a luva bonita, esse contraste da luva branca com o vestido preto. Achei bonito, achei o cabelo belíssimo. Eu só não gostei dessa parte mesmo. Esse detalhe, nas primeiras fotos, eu não tinha curtido muito. Mas depois vendo na entrevista, eu achei muito bonito. O brilho que fica, uma coisa meio espuma do mar… Em movimento, funciona mais do que na foto. Mas eu acho que eu gostaria mais desse look no Met Gala. E o outro nesse aí, acho que ficaria mais legal. Concordo. Mas assim, não achei, assim, de ponto de críticas. Não, acho que o povo pega pesado com a Anitta. É, eu gosto muito desse look, né, gente. Eu vi ela lá, tadinha, tava sozinha. Porque ela não conhece quase ninguém, né, gente. Ela até tentou forçar lá com o Leonel, só que tipo… Gente, o Leonel é o gay, né? Então ninguém viu… Ela tirou uma foto com ele, né. Foi a única que ele quis, também, sabe. Você que falou, né… Eu até tentei ficar lá um pouquinho com ela. Só que a Olivia, tipo, é muito chata. Sabe, tava eu… Ciumenta, né? Nossa, tava eu, o pessoal da escola também, né. Então ficou muito difícil. Aí eu vi ela muito sozinha lá. Tava até com um cara que ninguém conhece. Eu, particularmente, da make… Como ela fez a make com o maquiador da Kylie Jenner… Então eu achei que essa make está bonita, porém… Não sobressaiu como seria do maquiador da Kylie, né. Você queria que ela tivesse feito aquela make que ela fez… Não, porque também não seria ela. Mas fica aí. Mas por que você queria que ela vogue dela? Ela queria que não tivesse divulgado a make antes, entendeu? Porque deu essa coisa, tipo… Ah, entendi. Pouco menos que aquela foto, entendeu? Que você ficou esperando que tivesse daquele sentido, entendi. Isso, é. Fiquei bem chateada que ela não me avisou a hora da apresentação, né. Não, mas isso causou revolta no Brasil inteiro. Porque a gente ficou esperando a performance da Anitta e só passou nos Estados Unidos, no comercial do Burger King. Que palhaçada que é essa? A Juliette até também reclamou, você viu? Mas é aquilo que eu falo, gente. Não tem no Brasil. Comercial dos Estados Unidos, mas sei lá… A MTV daqui não vai querer divulgar, não vai querer patrocinar uma cantora que tá sendo paga. Porque tá sendo paga pelos Estados Unidos, pelo canal MTVEI, entendeu? Tá explicado, tá explicado. É o marketing, é o marketing. Mas é uma sacanagem mesmo. Assim, brincadeiras à parte… Porque eles sabem que os brasileiros dão muita audiência pra esses eventos, né. Sim, sim. Porque todo mundo engaja, vai lá comentar e tal. Quando a mulher entrevistou a Anitta, ela até falou nossa, seus fãs são fervorosos, comentaram bastante as fotos e tudo mais. Então é meio uma sacanagem que eles fazem. Porque eles chamam as pessoas, trazem uma audiência. Mas aí também não dão, sabe, esse biscoito de passar aqui… E aí, como é que fica? E aí? E aí? Mas é aquilo, né, é a primeira vez dela lá, gente. Mas é muito representativo, a primeira brasileira cantora a pisar no V&B é bem importante. Depois você acha que rola, então, o vlog. É, vai aumentando, entendeu, gente? Depois ela vai poder ir com um look mais legal, né. Porque agora ela não pode com qualquer look. Ela vai com o que mandar, vai dar meio metro pra ela de TNT, vai ter que usar. E é sobre isso que tá tudo bem, não é TNT. É, TNT. E a sua performance, vlog? Sobre a sua performance. É um sucesso, gente. É uma das mais vistas. Mas se você não se importa de não ter passado aqui, você não se importa tanto, né. Ah, eu fiquei bem triste por vocês, né, que não viram. Mas eu pedi pra eles colocarem também no meu canal, disponibilizar. Então tá lá, tá lá no canal da Blogueirinha. Vou deixar tudo linkado aqui nos comments, meninas, aqui no nosso canal também. Mas foi uma experiência incrível, assim. Sim, gente, foi aquela coisa incrível, né, VMA, né. Vocês não sabem, mas só quem tá lá sabe. Não é MTV Miaw, né, Blogueirinha? Não. E a gente vai comentar da MTV Miaw. Ela que tá com saudade, ó, xingou tanto, mas se arrependeu depois. Tá chegando, tá chegando a MTV Miaw. É nessa semana que vem já. Eles não te chamaram mais, Blogueirinha. Nunca mais chamaram. Por que será? É que eu fiz um vídeo falando do mal, sabe. Mas não era de nós, todo mundo lembra. É, lembra? Deu uma bafafafá, foi. Gente, vingar, ela não manda. Não! E o próximo vídeo de look vai ser da MTV Miaw. Tchau, aguarda que a gente vai fazer. Beijo, gente! Tchau! Kisses. Pobreza pega! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.